Música Amados e amadas de Deus, estamos aqui no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 1º de maio, estamos iniciando este mês maravilhoso. Com alegria, me uno a você para podermos louvar, bem dizer a Deus, para podermos nos apropriar mais um mês da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que tem uma riqueza muito grande para todos nós. E para mim é uma grande alegria poder celebrar, rezar essa Palavra todos os dias, todos os dias. Hoje eu estou com, deu problema no microfone, estou gravando sem o microfone, mas estou tentando falar mais alto para que você não seja prejudicado com o nosso programa. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecer, diz em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto, meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos também o dia de São José Operário. Hoje é dia do trabalho. Nós queremos agradecer a Deus por todos os trabalhadores, por todas as pessoas que têm o trabalho diário, podem exercer o seu ofício com amor, com dedicação. Queremos também rezar e pedir por todas as pessoas que estão desempregadas, para que Deus possa conceder a graça de encontrar um emprego digno, para que ela possa, sim, conseguir fazer o seu trabalho diariamente. Quando nós olhamos para a palavra de hoje, Jesus usa este comparativo com a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Então, Jesus já apresenta para nós essa videira, onde Ele é a videira e nós somos os ramos. E é interessante porque Jesus tenta nos apresentar algumas técnicas que são usadas no ramo da agricultura, para que a planta possa produzir mais. Técnicas de cultivo. Então, nós temos aqui uma realidade onde é necessário a poda. Então, Ele fala, todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto ainda. E é interessante porque quando nós olhamos este limpar, quando nós olhamos esta poda, nós estamos olhando para uma realidade que ali traz uma dor. Mas, é uma dor para uma produção maior. Às vezes, a gente vê aquelas árvores que foram podadas e fala, nossa, mas podou, ficou feia. Mas, de repente, passa alguns meses e ela está linda de novo. Está mais linda do que se não tivesse podado. Então, Jesus usa este comparativo para dizer, assim também é conosco. Muitas vezes, Deus vai ter que ali fazer uma poda. É necessário essa poda no sentido de que a poda seria o quê? Seriam as renúncias. A capacidade de abrir mão de muitas coisas. Os nossos sacrifícios. Para que a gente possa produzir mais frutos. Para que a gente possa produzir mais frutos. e a gente precisa permitir que essa poda aconteça. Porque senão nós seremos ramos inúteis. Ramos inúteis. E aí depois ele fala, olha, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Por quê? Porque nós só vamos conseguir produzir frutos se nós estivermos ligados em Jesus. É bonito isso, né? A nossa conexão com Jesus, o nosso caminhar com Jesus, o nosso conhecer mais de Jesus através da palavra, nos leva a produzir mais frutos. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu quero, né? Me ser semelhante a Ele. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu entendo o quanto eu ainda preciso evoluir, o quanto eu preciso melhorar. E aí que nós vamos dando frutos. E são esses frutos que nós precisamos dar. Mas precisamos permanecer nele. E precisamos, né, deixar que a palavra dele permaneça em nós. E o que é a palavra permanecer em nós? É colocarmos em prática os seus ensinamentos. Quantos ensinamentos Jesus ali nos concede? Quantas coisas Ele nos ensina? O amor, a misericórdia, o perdão, a caridade, a bondade. Quantas coisas nós aprendemos? E precisamos colocar em prática. Precisamos colocar em prática. E que eu possa entender como deve ser este permanecer. permanecer não é ficar ali pulando de galho em galho. Permanecer não é de vez em quando lembrar. Não, permanecer é estar junto o tempo todo. E quem não permanece, ele fala que este ramo é cortado, é jogado fora, este ramo é queimado. Então, este ramo que fica inútil, ele se perde. Não caiamos na inutilidade. Que possamos produzir frutos, em especial hoje, onde nós podemos olhar para o dia do trabalho. O quanto o trabalho para nós é importante. O quanto o trabalho dignifica a cada um de nós. Quantas pessoas, elas precisam entender isso. Que possamos fazer do nosso trabalho a nossa missão. E através do nosso trabalho, oferecer o nosso melhor ao próximo. Rezemos a Deus, pedindo a sua intercessão. Pedindo a sua bênção. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Roupão nosso, de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Legenda Adriana Zanotto